Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começo esse dia agradecendo a Deus pelas 19 semanas do Guilherme, hoje completamos 19 semanas e ontem eu pude vê-lo, ver que está tudo bem, que ele está crescendo forte, se mexendo o tempo inteiro nos exames e graças a Deus com tudo dentro da normalidade, né? Eu peço hoje, que estou um pouco aflita, orações por mim. Eu fiz um exame ontem e se Deus quiser, amanhã teremos notícias boas a respeito desse exame. Então, se puderem me colocar nas orações de vocês, eu agradeço muito. Desejo que tenhamos todos uma sexta-feira iluminada e abençoada com a presença de Deus e Nossa Senhora em nossos corações. Vamos começar a nossa novena Deste dia 9 de setembro, ele prepara grandes vitórias a seu reino e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel 22, 51. No pequeno pergaminho estava escrito, Dizem àqueles que tenham o coração perturbado, tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-nos. Então, se abrirão os olhos do cego, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mundo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto, e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago, e a região dá sede em fontes. No covil dos chacais crescerão caniços e papiros, e haverá uma vereda pura, que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não rondarão por ali. Nele não se encontrará leão, nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos. Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo, e uma alegria eterna coroará sua cabeça. A alegria e o gozo possuem ilusão, a tristeza e os queixumes fugirão. Isaías 35, 4, 10. O apóstolo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós. Confie nisso e não temos. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria, e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir seus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido ou agradeça a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu agradeço a Deus por esse dia de hoje, por estar aqui, por Ele me permitir fazer essa novena junto com vocês. Agradeço a presença de todos aqui, mais um dia e vamos juntos até o final, se assim Deus nos permitir. Peço que Ele continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do Glorioso São José. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ótima sexta-feira a todos e até amanhã.